2021 já chegando e você já quer saber qual é o valor aí que você tem que pagar do seu veículo licenciamento, se você vai pagar o valor total ou parcelado. Então bora conferir qual será o valor aí do seu IPVA, Estado de São Paulo e Santa Catarina. Então corre conferir comigo esse vídeo agora. Começando o ano já tem o IPVA aí do seu carro e talvez você não saiba o valor e eu vou ensinar o passo a passo para você descobrir qual é o valor e como você pode aí já começar o ano e já pagando conta. É que maravilha, mas todo ano é assim mesmo. Bora para o passo a passo. E aí tudo certinho com você? É o seguinte, você pode acessar esse documento de duas formas. Se você tem o documento em mãos, que é aquele famoso documento verdinho, você pode consultar ali todos os dados pelo seu documento. Ou caso você diga assim, não, mas o meu agora é digital, eu nem tenho mais esse eu joguei fora. Então você vai utilizar o que? Esse aplicativo aqui de trânsito, ó, carteira digital de trânsito. Eu vou deixar no card, logo acima e na descrição do vídeo, alguns vídeos que possam sim estar te ajudando aí fazer esse cadastro, caso você não tenha feito. Depois que você já fez esse cadastro, você vai ter acesso a essa tela, que são veículos, habilitação e dentre outros. Se eu clicar aqui em veículos, você vai perceber que tem vários veículos aqui que são meu e os que não são meus, que são veículos dos meus pais que eu dirijo, mas estão compartilhados aqui comigo, que eu também tenho um vídeo ensinando como você compartilhar aí é um veículo de alguém aí com você ou vice-versa. O que você deseja consultar, você vai fazer o seguinte, eu quero consultar aqui o do estado de São Paulo, tá? Então eu vou clicar aqui e ele vai abrir todo o documento aqui com todas as informações e o código Renavan que eu necessito. E agora eu vou aqui no computador com você, guarda esse documento aí em mãos ou digital que nós vamos usá-lo aqui. Eu vou fazer dois, do estado de São Paulo e de Santa Catarina, certo? Então é o seguinte, você vai abrir o site que eu vou deixar na descrição do vídeo, após você vai clicar aqui em cidadão. Em seguida você vai procurar aqui por IPVA, basta clicar e vamos procurar aqui por consulta de débitos vinculados ao veículo, basta clicar. Aqui já fica bem simples, até porque logo abaixo, ele já mostra aqui tudo detalhado pra que você possa entender. Para que você venha acessar aí o seu carro, você vai precisar do Renavan e você vai precisar aí da placa. Então você vai preencher esses dois e vai clicar em não sou um robô. E aí ele tá pedindo aqui montanhas, colinas, cada hora aparece, é pra você pode aparecer outra coisa totalmente diferente, basta clicar aqui em verificar. Depois que você preencheu todos os dados, basta clicar aqui em consultar. Depois que você acessou, vai aparecer essa tela aqui. Ele te dá informação que o seu IPVA poderá ser pago na rede bancária autorizada e também pela internet, que basta você utilizar aí o seu Renavan, constando no certificado de registro e licenciamento de veículos, tá? Então aqui logo de cara vai aparecer a base cálculo do seu veículo e vai aparecer aqui o valor dele. E logo aqui abaixo, você vai perceber perceber que aparece aqui a taxa de vida, que é o licenciamento que você terá aí que pagar. Esse carro aqui por ser um carro mais antigo, você vai perceber que ele não tem parcelas a pagar. Então por isso aparece só a taxa de licenciamento. Mas o seu vai aparecer o valor, certo? Vai aparecer o valor e vai aparecer ali mais três parcelas que você pode pagar ele parcelado. O primeiro você pode pagar ele o valor total com desconto. Você poderá pagar em três vezes. Então aí você vai poder consultar o valor diretamente aqui. Aqui eu não tenho muita informação, mas o seu vai ter toda essa informação. Então esse aqui é do estado de São Paulo. Mas vamos lá agora pro de Santa Catarina. Tá gostando do vídeo? Está te ajudando bastante? Então ó, já se inscreve aqui no canal e clica no sino a opção todas. Ao clicar na opção todas, você vai receber vídeos como esse em primeira mão, que vão te ajudar muito no seu dia a dia. E já compartilha esse vídeo também com o seu amigo. Bora clicar aqui na Detran de Santa Catarina. Vou deixar o link na descrição do vídeo também. Aqui é o seguinte, você vai baixar sua tela e você vai clicar aqui em veículos. Clica aqui em veículos e aqui é bem fácil, porque ele vai pedir logo de cara a placa e o Renan Van do seu veículo. Basta você preencher esses dois e clicar em OK. O mesmo documento que eu mostrei aqui pra você, que tá na telinha aí pra você ver, é o mesmo estado de São Paulo e Santa Catarina digital. Ambos são os mesmos. Então você vai procurar aí a placa e o Renan Van e você vai colocar aqui e em seguida você vai clicar aqui em OK. Lembrando que aqui é o Detran de Santa Catarina, tá? Já fizemos aí o de São Paulo e agora o de Santa Catarina. Aqui aparece também pra você marcar que você não é um robô. Clique em consultar. Aqui vai aparecer todas as suas informações. Você percebe que o do estado de São Paulo, ele já aparece o valor do licenciamento e também o seu vai aparecer já o valor do veículo que você vai pagar e também se quiser pagar aí em três vezes. O meu aqui de Santa Catarina ainda não tem nada ainda, tá? Mas aqui eu passo a passo que eu ensinei pra você. Dessa forma você poderá pagar online o documento aí do seu veículo, certo? Vocês vão perceber que aqui logo acima aparece o meu licenciado. CRLV digital. Quando tiver pra você pagar, ele vai aparecer aqui, ó. Ele vai aparecer nessa parte toda aqui. E aí vai aparecer PVA, o valor se você pagar ele de uma vez e vai aparecer o valor também que você pode pagar até três vezes, tá? Então vai aparecer todo o valor aqui. Caso você tenha alguma dúvida, basta deixar o seu comentário. Não se esquece aí, ó, de se inscrever e também ativar o sino e compartilhar e compartilhar esse vídeo com todos os seus amigos. Um abração, até mais. Tchau, tchau.